Oi pessoal, espero que todos estejam bem, vou falar de hoje de algo mais baixo que ocorreram. Nas empresas também alguma novidade, eu falei já no vídeo anterior sobre uma baixa que ocorreu na Nossa Senhora da Penha, de 7 ônibus que foram vendidos para a empresa, eu inclusive vou falar de Deus de Deus com mais novidades aqui. Primeiro falar que a Mageri baixou o bus VIP 2, só que um detalhe, eu ainda não tenho informações se haverá renovação na Mageri este ano. Tem um tempinho já que a Mageri não renova só a Frota, apesar de fazer parte do grupo JAL, que continua renovando só a Frota, vimos renovações na empresa Beira Mar, na Flores, na Real Rio. Então, essa é a informação das baixas que tem sobre a Mageri. E a Transporte de Flores continua baixando seus bus VIP 4 sem ar-condicionado, e por isso aumentando a quantidade de linhas com ar-condicionado. Inclusive, eu falei num short da climatização de mais uma linha da Transporte de Flores, que foi a linha 496, e restando apenas a linha 120T. A Auto Versão Tijuca, que vai renovar com micro-ônibus, começou a baixar alguns VIP 3 sem ar-condicionado. A empresa, recentemente, recebeu alguns torinos que eram da TransRiv, e com isso vai renovando a sua Frota. Sobre a Auto Versão Tijuca, não tem muito detalhe para falar, mas em breve eu trarei mais novidades sobre a empresa. E a aviação Dedo de Deus continua renovando com seminovos, com micro, que era da Transurbi, e agora foi vendido para a Dedo de Deus, que é um micro-ônibus com ar-condicionado, nivôs, e que em breve estarão nas ruas. Então, gente, essa é a novidade que eu tenho no momento dessas três empresas. Quando eu tiver mais novidades aqui no meu canal, sobre renovação, baixos, eu vou publicar aqui. Você que está chegando hoje, que ainda não conhece o canal, que ainda não é inscrito, mas gosta desse tipo de tema, fica o convite para se inscrever no meu canal, para vocês acompanharem todas essas novidades. Eu ficarei por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.